Bom dia, piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e hoje vamos falar um pouco com os nossos queridos passageiros. Vi umas postagens na internet pra eles falarem Uber, coloca a cor do carro porque eu não conheço todos os carros. Ah, eu não sei o que é um Celta, eu não sei o que é um Gol, eu não sei o que é um Jack J3. Eu entendo se você não soubeu o que é um Jack J3. Então, pedindo pra Uber colocar a cor do carro. Já tem a cor do carro. Onde fica a cor do carro? A cor do carro é o íconezinho que aparece no mapinha. Vai aparecer o desenho do mapa, vai aparecer uma rotinha em preto. A cor do carrinho que estiver vindo até você, se deslocando pra você, a cor daquele ícone é a cor do carro. Quando alguém solicita uma corrida e cai para mim, aparece um carrinho azul. Então, é isso aí. Se o carrinho for vermelho, o carro que chegar vai ser vermelho. Se o carrinho for branco, o carro vai ser branco. E assim com todas as outras cores. Beleza, então, passageiros. Então, a Uber já pensou nisso e já tem a cor do carro. Talvez ninguém nunca contou pra vocês ou nunca instruiu vocês. Beleza? Umas duas ou três passageiras já falaram Pô, Uber não coloca a cor do carro? Eu falo, como assim Uber não coloca a cor do carro? Olha aí, abre teu aplicativo. Ó, tá vendo aqui o desenho? O carrinho azul? Então, meu carro é azul. É basicamente isso. Beleza, Piazada? Espero ter ajudado os passageiros hoje. Não foi para os motoristas esse vídeo. Foi para os motoristas também. Se algum passageiro reclamar que não tem a cor do carro, fala, tem sim. Tá ali, ó, o iconezinho da cor do carro. Beleza, Piazada? Tudo de bom pra vocês. Obrigado.